Olá, tudo bom? Então, hoje é sábado, eu resolvi vir ao salão, vou fazer meu cabelo, vou fazer minhas unhas nesse salão, só cabelo e unhas, depois eu vou para o outro, onde eu faço a declação e vou fazer curso sobre danseiras, design sobre danseiras, então era só para iniciar hoje o meu dia e desejar um bom dia, um bom final de semana para cada um de vocês que me assistem, beijo, até breve. Já estava gravando? Então, gente, nosso primeiro passo para o corte de cabelo, a Raquel está aqui do salão Espaço Vítio, está lavando, depois ela vai fazer um corte desconectado e o maridinho vai mostrar para vocês, vocês sabem para onde eu vou levar todos vocês, minhas 10 mil inscritas, fora do outro canal, dá para ver o que a Cleide Rock anda fazendo pelo mundo afora. Beijo, até já. Então, é a tona e gatos, agora a Raquel do salão Espaço Vítio, ela já arrumou, já dividiu todo o meu cabelo, já lavou tudinho e ela vai começar agora o corte desconectado. Quando ele estiver pronto, nós vamos mostrar para vocês como realmente ficou o meu cabelo. Então, beijos, até breve. Então, gatonas e gatos, gente, olha, eu estou toda sendo homenageada, né? Sendo tratada, dando aquele, mudando o meu visual, estou com, seu nome eu esqueço, Joelma, vai fazer agora a mão em pé e quando eu sair daqui vou sair realmente uma gatona, né? De 62 anos, ok? Então, quando é tudo pronto, tudo confirmado, aí eu passo para vocês a cor do esnaldo, o corte finalizado, para vocês verem, para eu gerar, para matar a curiosidade. Muita gente, que ontem na minha live, todo mundo queria saber o que eu ia fazer hoje, então hoje eu estou aqui, ok? Beijos. Posso? Então, gente, agora a Raquel vai dizer o que foi que fez do meu cabelo, para vocês seguirem o passo a passo dela. Bom dia, seguidores da minha grande amiga, Cleide. Então, a nossa amiga hoje desconectou o cabelo, certo? Não seguiu aquele perímetro sólido, retinho. Ela é a cruz do esporte já bastante, onde desse caimento da franja, desfiado, na diagonal, como vocês estão vendo. Essa parte aqui, ó, da lateral, no centro dele, bem desfiado, seguindo o mesmo padrão da franja, certo? A parte da lateral, aqui a parte de trás, posterior, também seguindo o mesmo ângulo, na diagonal, totalmente desfiado, onde ela pode estar usando ele quando estiver molhado, da mesma forma, com caimento natural, do crescimento do cabelo, ficando bem despojado, certo? Onde é que ela pode estar usando, de ambos os lados, tanto na frontal, como para a lateral, ficando bem à vontade. Nada muito certinho, nada muito sólido. Esse foi o desejo da nossa cliente, está tudo certo. Espero que eu tenha amado. Amei o corte, gente. Então, espero que vocês também tenham gostado. A Raquel é aqui do Espaço VIP, enquanto assim, aqui na Avenida... Altacelida Albuquerque, número 48. Ok. Então, mais. Beijos. Muito mais. Então, gente, eu já concluí as minhas unhas. Vocês estão vendo que é uma azul, ele é o da Eudora, e Joelma já está terminando os pés. E, em seguida, eu vou para a parte da depilação, mas não é aqui nesse salão, é outro salão, e lá nós gravamos. Joelma já está concluído. Beijos e obrigado. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.